Fritadeira elétrica 10 litros tacho fritador pastel FT-10L 220V Inovama Fritadeira elétrica Inovama modelo FT-10L fritadeira profissional para pastel, fritar batatas, salgados, massas, frango, polenta, croquete, churros etc. Para você que procura pela melhor fritadeira elétrica 10 litros tacho fritador pastel, a Inovama é a sua melhor opção. FT-10L praticidade, inovação e elegância Equipamento inovador sendo o mais completo do mercado, equipamento para uso Exclusivo profissional e industrial Equipada com uma cuba em alumínio laminado com 2 mm de 15 litros, capacidade de óleo 10 litros, para preparar frituras sem prejudicar o sabor Equipada com uma resistência tubular em inox de 3000W em 220V e 2500W em 127V Gabinete em aço inox 430 polido com 0,6 mm de espessura, a mais espessa do mercado, possui fundo e pezinhos de borracha Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado Música